O homem foi preso suspeito de extorsão, tentou enganar a própria mãe simulando um sequestro. Douglas Fernandes vai vir aqui com a gente agora e vai contar essa história. Ele tomou dinheiro da mãe, como é que foi? Desta vez ele tentou tirar essa quantia da mãe, viu Branquinho? Esse rapaz de 23 anos, ele simulou o próprio sequestro, como você disse aí, e se passou pelo sequestrador e começou a mandar mensagens para a mãe exigindo uma quantia de 15 mil e 900 reais para poder libertar esse refém. Só que aí, Branquinho, ele teve um detalhe que chamou a atenção. Ele forneceu uma conta de terceiros para que o depósito fosse feito. Foi aí que a casa caiu, porque a polícia começou a monitorar a partir do momento em que a mãe desesperada acionou os policiais mesmo com aquela pressão psicológica, né? Não chama a polícia, não informa nada para ninguém, só deposita o dinheiro que seu filho vai sair daqui com vida. E, mas mesmo assim, ela teve a coragem de acionar a polícia. E a polícia começou a monitorar, então, esse dinheiro, para onde ele iria. E acabou descobrindo essa conta de terceiros e apontou o próprio filho de 23 anos sendo a pessoa que estava extorquindo essa senhora. Agora, outro detalhe que chama a atenção, Branquinho, é de que na semana passada, ele tentou aplicar o mesmo golpe em outros familiares, só que exigindo, falando que ele estava sendo ameaçado de morte, que ele estava sendo espancado por pessoas que ele estava devendo. Essa quantia, tanto da semana passada, que inclusive ele conseguiu, que foi mais R$ 15.900,00, a quantia era para pagar dívidas. Só que a polícia não deu mais informações que dívidas seriam essas. Se era dívida com agiota, dívida com tráfico de drogas. Então, ele tomou essa iniciativa de extorquir a própria mãe e acabou sendo preso em flagrante, Branquinho. Mal-canatismo demais, né? Mãe é coisa sagrada. O cara fazer uma dessa, hein, Douglas? Mal-canatismo é para eu ser brando, né? Exatamente, Branquinho. Agora imagine a mãe, né, de um rapaz de 23 anos, vamos colocar aí que ela tem aí 30 anos a mais do que ele, 54 anos, o desespero que ela ficou diante daquela situação de você receber uma mensagem falando que seu filho está em posse de criminosos que podem matar ele a qualquer momento, exigindo uma quantia que às vezes essa pessoa nem tem e comece fazendo até vaquinha, pedindo a familiares que façam uma ajuda para poder libertar o próprio filho. E quando ela vai, descobre que o filho, na verdade, estava extorquindo. É uma vergonha, viu? Eu fico aí com a cara lavada diante de uma situação como essa. É verdade. Muito obrigado, Douglas Fernandes, trazendo todas as informações aqui na tela do Cidade Alente. Picaretagem demais, né? Picaretagem demais, né?